Salve galera, Original Sneakers na área, eu sou o Thales, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Outlet Sport Brás, essa loja é gigante e agora eu vou mostrar pra vocês muitas coisas que estão na vitrine 600 reais, porque muitos tênis que estão na vitrine não estão expostos dentro da loja Então é sempre bom dar uma olhada na vitrine, porque tem muita coisa legal na Sport Brás Uma das lojas mais bacanas aí, pra se comprar tênis, chuteira e também algumas roupas esportivas O Air Max 90, 500 reais Eu acho esse tênis muito legal pra andar de skate Eu acho ele bem estiloso também Tem tênis de corrida, tênis de skate Tênis de basquete O Blazer Low e Sleep Muitos tênis bonitos Olha o G-Break Type aí, que a galera pergunta bastante Nike Shox Gravit 229,90 Olha o Nike Shox 450 reais 450 reais Então tem muita coisa legal na vitrine É sempre bom Ficar de olho Porque às vezes chega com um tênis bem legal e é peça única e eles colocam na vitrine 150 reais Ó, 150 reais 150 reais Esse tênis tá muito bonito X9000 X9000 Ó, Supernova 350 reais X9000 Tá muito legal Ó, o Harden 350 Pro Model 250 Ó, o X9000 400 reais Ó, o A de Zero, hein, ó Não vi dentro da loja A de Zero É um baita tênis aí Quem curte o universo das corridas Com certeza conhece a de Zero Ó, 150 reais 200 reais Run Falcon 200 reais Tem muitos tênis legais aí com um bom preço Outlet Sport Brass Outra Boost E não se esqueçam Bazar Original Sneakers Dia 10 de Julho Energy Falcon 199,90 Esse tênis é muito bonito Ultra Boost Esse modelo só tem numeração pequena 34, 35 NMD Ó, mais Ultra Boost 500 reais Ultra Boost Ó, que tênis lindo 200 reais 200 reais Alphabounce 200 reais 399,90 Essa loja é muito grande 4D Ó, agasalho 150 reais aí, ó Arredondando, né Jaqueta 99,90 Tem muita coisa legal na loja Ó, chuteiras 450 Tem 150 reais Mizuno 199,90 Ó, Nike 200 reais Tem muitas chuteiras legais Tem muitas chuteiras legais Infantil Chuteira infantil de 100 reais E chuteira de qualidade, hein Sensacional Camiseta de time infantil 100 reais 100 reais 100 reais 100 reais 79,90 Essa loja é gigante 79,90 Mor Mai Tênis pra andar de skate Chinelo Kenner Havaianas Ó, Kenner Gabigol Cavaleira Ó, Riboc 99,90 Lindo esse tênis Mais Cavaleira Escaxer 250 reais Escaxer 249,90 Escaxer 120 reais Escaxer Riboc Puma 350 reais A Puma Tem uns tênis Bem legais Curto demais A Puma RSX 350 reais 350 reais 250 reais Mizuno 250 reais 199,90 Agora esse aqui É o brabo 450 reais 450 reais Esse tênis É muito confortável Esse cinza Aí, ó É meio Prateado É muito bonito E lembrando que E lembrando que dia 10 de julho Vai ter o Bazar Original Sneakers Muitos tênis legais No precinho Zona Leste de São Paulo A partir das 9 horas da manhã E finalizando aqui Algumas peças infantis Tênis Blusa Camiseta Mais tênis 100 reais 120 reais O Mizuno Bonito esse Mizuno Então é isso Tem alguns Outros modelos Aqui, ó Esse Puma Tá bem legal Uma plataforma Isso é só a vitrine Tem muita coisa lá dentro A loja é gigantesca Fica no Smart Outlet Em Guarulhos Infelizmente, ó Esse Outlet Aí, as lojas Praticamente todas Estão fechando Salve Só Sportbras mesmo Algumas outras Lá em cima Mas, ó A parte de baixo Da Outlet, ó Fecharam todas As lojas Ali embaixo Difícil, né Mas é isso Valeu